Excavação para identificação da dimensão deste bicho preguiça O terceiro bicho preguiça encontrado no mês de dezembro dentro da apa do coxinho A menos de 5 metros de restinga, ele foi solterrado pela maré Pela pata, 3 unhas gigantescas, demonstração animal grande Vamos continuar a escavação para verificar o tamanho e a dimensão deste bicho preguiça 17 de dezembro de 2006, praia da apa do coxinho, Cururi, Pelagos, Brasil